Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vate, 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 v Eu me chamo duro na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com a empanagem e comecei a falar Nosso Nosso Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, felícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Música Moça! Moça! Woo! Moça!